Minecraft, vai. Minecraft, ele faz coisas que parecem quadradinhos mesmo. Aí, ó. Um monte de quadradinho. Jojo. Jojo. Ó, mano, a paleta de cor. Ó, o chapéuzinho. Ai, mano. Vamos ver se tem uma Jojo Pose aqui, mano. Tenta fazer essa Jojo Pose aí, Felps. Tenta essa Jojo Pose aí. Peraí, deixa eu... Tá, tá. Eu começo a quebrar todos os meus ossos pra ficar igual. Ele de novo. Ih, agora tá loiro, mano. É o nome do outro lá que eu esqueci. Tá loiro? Não sei, mano. É... Ih, não tá mais não. Agora tá qualquer coisa. O Dio... Voltou o chapéuzinho. Tá, valoiro. Ficam umas pernas? Eu não sei se isso aqui é perna, braço. É muito louco que você consegue identificar, né, mano? Minecraft Jojo. O que será que acontece? Ele vai pegar o estilo do Minecraft... De quadradinho, colocar em... Nossa senhora, não dá pra se identificar nada, mano. Ficou a paleta de cor de Jojo em cima de Minecraft e tentou colocar um pouco de Jojo aqui. Nossa senhora, não dá pra entender nada, mano. Aqui, ó. É que vocês falaram que tá... Os stand... Esse stand, né, ainda tá por cima. Fica muito difícil. Sadako... Sadako... Ringo... Sadako... Sadako... É assim? Sadako, né? Sadako... Yamamura... Vamos ver. Ih... Ó... Se a Sadako funciona, é melhor, então. É ela, mano. Shadow Sadako. Mano, ó o cabelinho, mano. Que foda. Que foda. Shadow Sadako. Será que ele Light Blue funciona? Finalmente, né? Ó o olhinho. Mano. Foda. Nossa senhora, mas ficou um horror isso aqui, mano. Também tá indo em dark fantasy, né, mas... Caralho, mano. O cabelo apara, aí vai voltando. Nossa senhora, que que é isso, velho? Que horror. O kawaii pega umas cores fofas, tá com umas flores. Vamos ver, sei lá, Místico. O que que tá acontecendo aqui? Sadako, pink hair? Será que pega? O foda é que vai pegar o pink só. Ou não? Ou não, mano, Sadako e girl. Tá chegando, pegou pink hair, velho. Ah, é isso, mano. Sadako e girl, velho. Olha lá. Mano, dá pra você alterar as coisas. Que louco, velho. Ele identifica que é cabelo mesmo. Ele sabe que é cabelo. Isso foi bizarro, mano. Mas eu acho que ele tá colocando o cabelo só, pink hair. Ele não tá alterando o cabelo dela. Ele tá colocando o cabelo a mais. Entendeu? Por exemplo, aqui é o cabelo dela. Ou não, não sei. Talvez ele não tá identificando o que é cabelo dela. Mas ele sabe que ele consegue colocar pink hair. Ele sabe demais, mano. Ele sabe demais. Ele sabe demais. Que maluco. Pink hair. Tá aí. Se você colocar, tipo, Ed Sheeran, pink hair, como que fica? Porque parece que ele tá colocando cabelo em tudo, tá ligado? É uma pintura cabeludaça, mano. Tem cabelo em tudo. Ó, tipo, ele tá aqui. Isso aqui tá misturando junto com o cabelo rosa que tá em todo lugar. Então, o laranja do cabelo dele ainda continua lá. Então, ele não sabe o que que é cabelo. Ele tá colocando cabelo mais Egg Sheeran mesmo. Cabelo rosa mais Egg Sheeran. É, ó. Banana? Pink hair? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Banana e Girl. Tem até um rosto ali, mano. Caralho! Mano, Banana e Girl. Que isso, velho? Ele pega foto de Girl mesmo, mano. Banana e Girl. Será que pega assim? Mano, ele pega foto de Girl mesmo, velho. Ele pega foto de Girl mesmo. Uma câmera. Ai, mano. Caralho, mano. Banana e Girl. E aí, mano. 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 Não é só uma fase, mãe. Já tentei. E aí, vamos colocar Kawaii Comunismo. Comunismo fofinho, mano. Marques, Marques. Marques, Marques. Marques, Kawaii. Kawaii, Marques. É difícil isso aqui, mano. Tá difícil isso aqui, mano. Marques sem pai. Ih, morreu. Cadê o Marx, velho? Não enxerga o comunismo aqui, hein? Call. Vou colocar Karl Marx, então. Olha ele ali, moleque, todo fofo, mano. O que é isso, mano? Ele virou um cachorro, velho. A barba dele, mano. A barba dele, velho. Ai, mano. Jair Bolsonaro. A gente tentou da outra vez, né? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, mano? Parece uma caricatura, né? Nossa senhora. Bom, ele tá aí, mano. Acho. Kilt Jair Bolsonaro. O que é isso? Essa cara aqui, mano. Tinha uma cara, mas agora formou aqui, grandão. Nossa senhora, velho. Hello Kitty. Hello Kitty Jair Bolsonaro. Ele tá com o orelhinha nele, mano. Parece que ele tá com duas orelhinhas, mano. Ai, que fofo ele, mano. Luiz Inácio Lula da Silva Jair Bolsonaro. Vou colocar só Luiz Inácio Lula, porque o da Silva... Vamos ver. O que que vai fazer isso aqui, mano? O resultado da eleição, mano. Eu tenho aqui em minhas mãos. O Lula parece o daqui de baixo e o Bolsonaro de cima. Vocês concordam comigo? É o orelhinha. Ai, caralho, mano. Ih, tá formando um rosto, mano. E aí? Quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar, mano? Quem que vai ganhar a eleição? Cadê? 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 Quem vai ganhar a eleição? Ih, caralho. Quem é esse, mano? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Deu empate? Barroco, barroco. Criou a terceira via. Nããããão. Caralho, mano Ele tá realmente dando uma juntada absurda O bolso lula HD Mano, o que que tá acontecendo? Quem que é esse? Mano Olha, me lembra mais o lula do que o bolso Não, tá lembrando o bolsonaro também Que que é isso, velho? Quem que é esse? Quem que é esse, mano? Nenhum nem o outro Os dois Juntou os dois, mano Caralho, velho Vai acordar o anticristo assim, mano Nossa, velho Isso foi uma experiência maluca, velho O que que tinha tentado essa madrugada que eu achei muito louco Era Black, Red, Spiral Lulonaro Dá uns bagulho muito bonito É sério Eu fiquei brincando com isso aqui, mano Eu fiquei só tacando Black, Red, Spiral, velho Que dá uns bagulho muito lindo Dá uns bagulho muito bonito Muito, 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 muito bonito Deixa eu ver o barroco Deixa eu ver os novos Em Vibrant deve ficar pica? Eu não lembro Ó O Wave também é da hora Pega umas ondas de oceano, tá ligado? Aí é legal também, tipo, Black, Red Ou talvez até Black, Rainbow Também fica muito foda Deixa eu ver o Vibrant Black, Rainbow Fica da hora Dá um contraste muito bonito Dá um contraste muito foda Ó O que é isso, mano? Que foda Muito bonito, mano Muito bonito Só vai esse aqui Ahn Black Hole eu já coloquei Spiral fica bem mais bonito Pô, mas é o que eu achei, né? Porque é infinito Shiny Verdade, né? Agora que a gente sabe mais coisa Pode colocar, tipo Black, Rainbow Shiny Fog Vamos ver como fica Eu vou baixar as imagens É que elas estão abertas aqui Eu não vou fechar isso aqui Caralho Ó Muito louco, mano O Black na Fog ficou bom Então, o Fog ficou mó legal, velho É mó da hora que ele vai aplicando a Fog em cima depois de um tempo Da hora Deixa eu ver como que fica, tipo Black Rainbow City Aqui Olha que bonitinho Bonitinho, bonitinho O futuro O futuro O futuro O Rainbow ficou mó da hora Cidade Gamer Black Rainbow Santa Claus Vamos ver Voltou, 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 mano Voltou ele Está indo muito longe Felp, segura Mas é que é legal Tem que ir longe mesmo Olha Caralho, mano Maluco Banana Banana É isso Sempre, sempre, sempre Banana sempre volta, mano Banana Jungle Banana Jungle Banana Jungle Olha Caralho, você tomou muita droga, mano Você tomou muita droga E foi para a floresta, mano Olha como vai, mano Olha como fica a floresta aí, ó Nossa senhora, velho Nossa senhora, velho Macaco e maconha queimasse Chapeio Nossa, esse aqui só deu errado, né, mano? Esse aqui nem começou Olha Nem tentou esse aqui Nem tentou Black Anse Agora que eu vi, mano, que tá escrito Anse Porra Por isso que nem tentou mesmo Anse Black Anse Anse Ah, tá tirando a foto pra cima, mano Ficou só o solzão Maneiro Ficou legal Banana Jungle Cat Guarujá Sans Sans Undertale É Knife Goalkeeper E Sei lá, mano Coisa mais fácil, assim, sabe? Mais fácil É Toast Guarujá É foda, né, mano? Tá, o que que... Vamos ver o que que tem aqui Nada Não tem nada aqui Que que é isso? Tem a Jungle Vamos então tirar, então, Banana Jungle aqui Eu vou tirar todas as cores aqui Vamos tentar ver se o Cat, Guarujá, Sans Undertale, Knife, Goalkeeper e Toast aparece Ó, o Sans Undertale parece tá aqui Guarujá, ele tá pegando a Guarujá Tem uma montanha aqui atrás, ó Tô vendo um alfinete Um panda As pirâmides do Guarujá Isso aqui é Guarujá? Será que ele pega Guarujá? Guarujá Guarujá Olha lá, mano Pegou, velho Guarujá pegou mesmo, mano Olha lá Pegou Guarujá E Rio de Janeiro Rio de Janeiro Vamos ver o que que pega Montanha Ó Tem a montanha Os barcos O Rio é exatamente assim, então Rio de Janeiro Snow Ai, caralho, mano É isso, olha lá Olha como fica, mano Ninguém consegue É, ó Acabou Rio de Janeiro acaba Acabou o Carioca Apocalipse, mano Nossa, velho Claramente o Rio Congelado, né Todo mundo morto Porque nevou, mano Snowing Snow de Janeiro, é O frio de Janeiro O famoso frio de Janeiro Mas Snowing é o outro Que dá pra colocar Aqui, ó Tá aqui, ó De novo, ó Cadê? Será? Crystal Redentor Crystal Ó Caralho, mano Só que ele tá meio do mal Ali, mano Aqui também tá em Vamos colocar em Místico Ficou do mal, velho Cadê ele fazendo T-pose, velho? Não aparece ele fazendo T-pose Ele tá dando um Tchauzinho Parece Ele tenta muito fazer o Cristo Só que ele não tem O formato exato Do Cristo Que louco, né Que ele tenta bastante Tá quebrado Tá quebrado O Cristo Quebraram o Cristo, mano Ah lá, 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 lá O bracinho Parece que ele tá assim, ó Aê, é isso aí, ó Mas caralho Tem um Cristo Em cima do Cristo E o Cristo Nem tá em cima De nada, mano Tá no meio Da galera Aqui, ó É o Cristo Em cima do Cristo Tá no meio Da praia, mano No meio Da praia O Cristo Em cima do Cristo Dois É o Cristo Ao quadrado O Cristo ao quadrado É ele aqui, ó Caralho, mano Cristo Synthwave Vamos ver É assim mesmo, Felps Eu confirmo Uma boa É, nenhum acertou Até agora Não, acertou sim Tá perto Ele cansou E abaixou os braços A cara dele, é Tem um pedacinho Da cara aqui Vamos ver Esse aqui É, não Cristo hipotético Falaram golden Eu acho que ele vai ficar amarelado Só se ficar brilhante também Será que mete uns brilhão Foda Olha Da hora, mano Da hora demais Dá uns brilhos muito foda, moleque Golden Jesus Em dark fantasy ainda Ih, caralho, Jesus Ih, Jesus Bateu errado, moleque Bateu errado Jesus Cristo, mano Jesus Tá como Ô, mas Tem até o bagulho Em volta Aqui, ó Mano, mas O golden Ficou legal, mano Mais uma dica aí Se vocês quiserem Mandar Golden É legal Golden É da hora É o mamaco É o mamaco Todos nós Viemos, né Viemos do primata Lá Em comum Golden Banana Caralho A gente precisa muito Colocar golden Banana Mano, mas Golden Fica muito bonito Mesmo É, Jesus Não tem nada Aqui, né, mano Parece um pouco Aqui com as barbas O tal Jesus Cristo De olho azul E pele clara Não é verdade? Vamos lá Golden Banana Ó Caralho, mano Foda 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 Oh, golden Eu gostei 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 Fica chique Demais, mano Tem um macaco Aqui É muito louco Usar banana Porque vira e mexe Tem um Tem um macaco Que aparece Vira e mexe E manda um macaco De brinde De brinde Aparece um macaco Junto, mano Eu gosto Eu gosto Ai, velho É um brinde Então Quero bana Golden bom Bom, bom, bom Cada peça É incrível Obrigado Melissa Nossa Ai, muito trabalho Mano Muito trampo Silver Será que manda um silver? Eu queria colocar um Holy Golden Banana Amém Amém Quando você coloca Holy Aparece O pessoal Rezando É muito bom Velho Sempre Aparece Mano O pessoal Rezando Você coloca Holy Ai, velho É Ai, mano Golden Golden Monkey Macaquinho Dourado Holy Buraco É o mico Leão dourado Caralho Olha Tá brilhantasso Moleque Tem outro Do que é Traz Ó Caralho Nice Demais Olha Isso Velho Foda Esse aqui Eu quero vender NFT Desse aqui Mano Esse aqui Ficou fofinho Eu vou guardar Esse aqui Também É o Super Mamako O Super Golden Monkey Saia Não Eu vou colocar Saia Aqui Super Vamos ver O que muda Super Ele vai aparecer Maior Acho que ele fica Maior Não sei É Golden Monkey Cigarrete Tinha um cigarro Aqui do lado É a fumaça Caralho Ficou em Será que pega smoke? Se a gente colocar tipo Mano a fumaça Ficou da hora Em forma de fumaça Ficou muito louco Então pera Golden Smoke Banana É porque ele em formato de Fumaça Ficou Ficou muito louco Esse aqui não ficou em fumaça Ficou um pouco Ficou um pouco sim Não ficou uma fumaça Por cima Parece que ele é a fumaça Da hora Da hora Da hora Golden Shine Shine Golden Golden Shine Será que fica muito? Ficou Ficou Bastantinho Mas não dá pra Já ficou muito Shine Ficou brilhoso Ficou brilhoso Holy É Não Pera É É Hello How are you I'm fine Thanks A lot of sure Mano O que tá acontecendo? É uns textos Tem uns textos E tem alguém ali Mano Com um celular na mão E um cachorrinho no colo Não é não? Não é não? Alguém com o celular na mão E um cachorrinho no colo Ou um gato Pode ser um gato também Puta Será que pega tipo Um É Um troll Face É que ele tá pegando troll Talvez Eu não sei Mas tá com um formato meio estranho Deixa eu colocar black and white Só pra ficar Só pra ficar mais É junto É um troll Só que tá com um formatinho junto Do troll face Aqui ó Tá vendo? Ele pega o meme Juntamente com o troll mesmo Ele tá pegando os dois Se juntar Nossa O que que tá acontecendo? Ele tenta Ele tenta Pera 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 Mano O que que tá acontecendo? Tem um Parece um macaquinho Olha lá o sorrisinho Olha o macaquinho Tá no sorriso Que fofo Ai caralho Mas é um sorrisinho O começo do sorriso Mano Do troll face Muito bom Ei Tá meio fora Nossa é muito difícil Velho Não Ele tá pegando Troll face Meme Só que ele Não consegue fazer Assim como qualquer coisa Se eu colocar tipo Michael Myers Ele não vai fazer o Michael Myers Vai lembrar o Michael Myers Já tá lembrando Nunca vai ficar nítido Sabe? É muito difícil Ficar nítido Dá pra ver Que ele tá tentando Que ele tá puxando Do lugar certo Eu quero ver Que rosto Que forma Tem cabelinho Pra cima Agora Ai mano Nossa Meu Deus do céu Nome da música De fundo É essa aqui Weather Channel Music É do Weep Aqui ó Ó Lembra mano HD Vamos ver HD É Ficou um acidente Tem uma carinha aqui Carinha fofa Tá com muita ruga Ó Aqui também tem um olhinho Quase um formato Do rosto Parece que ele tá Ele tá usando força Será que eu consigo achar full É que eu não sei quantos u são Seis Escreve fuck Não Ele não pegou nada Eu acho Colocar Derp Emoji Emoji é bom Pra tentar também É Ele não pegou nada Shrek Qual que é Emoji Emoji Tem umas tentativas De emoji Aqui no meio Smiley Colocar o emoji Em si Mano Que Que Isso Não Não Puta Porra É Os olhinhos A boquinha Aqui ficou Aqui teve Aqui teve Então no mystical Fica melhor Tem vários Tô tentando vários Aqui Caralho Cinco olho Mano Aqui tá derretido Cinco olho Só o emoji Será que vai? O próprio emoji Não sei Não Acho que não foi Parece que não Ele parece Que Eu não sei Aqui tem um Círculo Ele fez no começo Mas parece que Desviou Tenta de novo Eu acho Que era Coincidência Meu Mano Emoji Sede Vamos ver Tem um monte de pontinho A boquinha pra baixo Então Os carinha Plutoando Ai mano Coloca em HD Caralho Ele tá muito Triste Mano Ele tá Derretida Descubindo Criador Criador Ese Ese Ele tá Nome Lá Ese Ese Não, não pode ser tão muito específico, senão ele não consegue. Tem que ser alguma coisa que todo mundo conhece e você tentar direcionar ele pra alguma coisa específica. WhatsApp a gente já tentou. Tem Neymar também. Felipe Neto é específico, já tentou. Potato. Potato with... With some rice and beans. Dark Fantasy é foda também, né mano? É, não funcionou tão bem, mano. Fairy. Fairy... Fairy... Fairy Potato Frog. Mano, é um sapo batata, velho. É um sapo batata, velho. Fairy Potatoes é um sapo batata, velho. Fairy. 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 Caralho, moleque. Como vai? Foda. 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 Isso aqui é o sapo lendário. O sapo morango lendário. Mano, esse aqui ficou lindo. Sapo raro. Eu vou salvar esse aqui também, mano. É o famoso sapo... Sapo morango. Dourado. Lindo, lindo, lindo. Shine, mano. Morangapo. Vamos juntar mais fruta com o animal, vai. Fala uma fruta e um animal, gente. Saporango. Saporango, Saporango. Snake. Pineapple. Eu não sei onde está a snake. Oh, só sei que... Tá... Tá bonito. Mas eu não sei onde está muito bem a cobra. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Tá por ali, ó. Mas ficou da hora, mano. Combina, combina. É que ele está puxando demais para o abacaxi. O que Golden Pineapple é foda. Golden Pineapple já é um negócio da hora. Aqui seria a cabeça da cobra, eu acho. Não, dá para achar uma boa. Dá para achar uma boa. Calma, calma. Calma, calma. Cobra-xi. Cobra-caxi. Paciência, paciência. Esse aqui está maneiro também. Mano, todas elas estão bem, bem foda. Lembra as escamas de uma cobra. Sim, 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 sim. Isso sim. O fato é que eu queria ver pelo menos algum lugar que pareça uma cabeça de cobra, entendeu? Só para ficar mais claro um pouquinho. Não precisa ficar extremamente claro, mas só mais um pouquinho. O esquiloco pegando fogo? O que é isso, mano? Ele vai estar pegando fogo, gente. É, eu não vou conseguir. Esse aqui já deu. Snake, snake, pineapple, snake. Snake, snake, snake. Pineapple. Será que faz? Fica mais... Será que puxa mais para a cola? Escreveu errado. Ai... Escreveu errado. Ai... Trouxe um pokémon? O raríssimo dragão, abacaxi. Vamos colocar dragon. Vamos ver se fica mais legal. O abacaxi, ele só traz tudo para ele, mano. O abacaxi domina tudo. Mas ficou bonito. Mas ficou bonito. Mas... Tem aqui a cabeça do dragão, eu acho. Tem muita ponta. Vai, vamos puxar para outra coisa. Vai, golden o quê? Shower? Não. Duck, pato, carrot. Golden duck, carrot. Vamos ver como fica isso aqui. A Thaís embaixo, mano. Cadê o pato? Aqui. Aqui, a parte de cima. Aqui, nem parece um pato. Patenoura. Ok, ok. E aí? Lion Cherry. Lion Cherry. E aí? E aí? Caralho, ó! Deu um contraste louco, mano! Cerejão! Cerejão! Que lindo, mano! Essa aqui é rara! Tá, vamos ver como que vai ser o Squirrel... Squirrel... Fire? É isso! É assim que escreve Squirrel? É. Aqui tem uns textos, velho Ele pegou o texto da onde? Ao contrário? Pode tentar o contrário também Tadinho, mano Ele tá todo esbagaçado Eu vou colocar o contrário Porque é o contrário, na verdade Não sei, vou tentar de novo Vou tentar de novo Fênix esquilo Agora o esquilo é o fogo Então, será que a ordem muda mesmo? Como monta o negócio? Eu não sei Deixa eu inverter de novo Porque se mudar, mano Caralho, tem muita possibilidade, velho Caralho? Tá porra, mano Aí eu não sei se esse aqui é o esquilo Ou esse aqui é o esquilo Eu não sei Eu não sei o que é Mas tá bonito, é então Golden Fire Squirrel Parece que dá melhor, mano Eu não sei Eu sei lá, mano É muito maluco Falaram Golden Alligator Qual que era? Avocado Meu Deus do céu É um monte de pontinho Caralho Que foda, mano Sunflower Cat Vamos ver Golden Sunflower Cat Golden é pra parecer raro, né, mano? Eu posso colocar aqui pro Flower também Nossa, ficou medonho isso aqui, mano Caralho Gato de 8 mil olhos Arte única É então, mano É arte única Mas eu acho Mais foda ainda É usar como base isso aqui Não ela ser única Mas a ideia ser única Entendeu? Ó, o gato tá com flor em volta do pescoço Parece E aqui é o corpinho dele Pelo menos é que parece, né, mano? Só a gente tá vendo, sim Sim Bonitinha Bonitinha Tandélion Tandélion Nossa, mano Esse aqui ficou muito maneiro Caralho, velho Esse aqui ficou muito Muito, muito, muito Pra ser o gato de ouro Mano, muito bonito isso aqui NFT Nftia Spider Ahn Lemon Vamos ver Vai pecar É a parte da aranha É, não sei É umas patas estranhas Skull Ai, caralho Skull Skull Lemon Giraffe 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 é bom também Caralho, mano É um crânio Mas colocou Colocou o olho mesmo No crânio Que isso? Golden Giraffe Gold Golden Silver O cara falou comigo? O que o cara falou? O que o cara falou? Depois que é jogar algo Mano, o pior O pior é que eu Já marquei umas coisas Pra jogar aqui O cara Eu tô mal cansado também Fica parecendo Poster 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 Book Não, a book a gente já tentou De boas, de boas Valeu, valeu Tomato Vamos ver É uma abelha né mano, uma abelha também. Que porra é essa, tá de novo. Árvore, será que fica da hora? Colocar ao invés de tomate uma árvore, porque a parte da girafa tá faltando mesmo né. Tá faltando, girafa não tem, tá em falta. Às vezes parece umas, sei lá, parece mas não parece. Deixa eu ver se eu colocar B. Árvore de abelha, é porque girafa não existe, entendi. Girafuri, girafuri. Caralho mano. Bonito. Crystal, será que pega aqui? Abelha cristal. Ele coloca uns cristal junto, mano. Ele coloca uns cristal junto e aqui é a abelha. A abelha de ouro. Abelha em pé mano, é isso. Bonito, bonito. Atomic? É... Radioactive. Como que fica isso aqui? Peguei o ativo então. Eu não sei o que ele fez mano, eu acho que alguns textos que ele tá pegando. Atomic. Atomic. É que abelha é tipo preto e amarelo, dá uns contrastes muito bonitos. Colmeia de algum outro animal. Gorilla QE. Tadinho. Ele tá todo triste, deixa eu inverter. Ele ficou muito triste. Ele ficou muito tristinho ali mano. Rubi Bear. Tá. Rubi Bear. Esse aqui já tá mais maneiro mano. Ele tá pertinho aqui. Só puxou aqui pra cá mano. Ele tem uma cabeça pra trás aqui. Parece que ele tomou um soco no olho direito aqui ó. Ele tem franja. Ele tem franja foda. Ele tem franja foda. Prendil. Ai mano, querido, eu não acho que adoro um realzinho syncradinho зрável melhor. O rubi pega muito vermelho, sim. Oh, dá pra ficar muito maneiro isso aqui, velho. Dá pra ficar muito maneiro esse. Dá pra ficar muito louco. Golden mais rubi fica muito bom. Diamond Cow. Diamond Cow. A vaca de diamante, mano. Então vou pegar outra de mal. Rat. Vamos ver. É de rato. Dá pra ter um rato. Parece um rato aqui, né? É viciante, então. Fish. Vamos ver fish. Vamos ver fish. Ah, é que o Golden fica mó da hora. Eu poderia tirar. Vamos ver Scorpion. Ele tá morto. É que o Golden deixa, deixa foda. Deixa foda. Aqui, ó. Esse aqui é o escorpião. Vamos tentar de novo. A pinça. A pinça. A pinça. A pinça. A pinça. Legal. Legal. A pinça. Butterfly. Que maluco. Que maluco. Que maluco, velho. Holographic. 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 Butterfly. Nunca vai ser igual, nunca. Holographic. Deixa eu ver. Prismatic. O foda é que eu posso ter pego um ruim ainda. Que se eu tentar o suficiente faz um muito foda. Então só tentar e falar. Ah, ficou ruim. É porque as vezes eu dei só azar. Prismatic também. Mas prismatic faz mais uns ângulos reto, ó. Fica mais parecendo, sei lá, uns... Umas pedra. Uns cristal. Uns prisma. Small. Vamos ver. Small butterfly. Esse fica bem pequeno mesmo. Será que fica? Eu quero ver, mano. Quero ver, mano. Tá pequeno. Vou colocar tiny. Tiny. Tiny, small. Tiny, small. Tiny, small. Tiny, small. Small, tiny. Butterfly. Ainda tá grande aqui. Quero ver um negócio. Pensei agora. Pensei. Pensei. Tive ideia. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Isso é perigoso. que eu tenho ideia. Pixelated. Pixelated. Será que vai? Ele tenta, ó. Olha os quadradinhos. Ele tenta. Ele tenta. Que maluco, mano. Que louco, velho. Pixelated. Pixelated. Ou 8-bit. Será que é 8-bit também? Ai, meu Deus. Vamos. É. 8-bit também vai? Vamos ver. Mas tá tentando, tá tentando, tá tentando, tá tentando, tá tentando. É, 8-bit parece que não. Então se eu colocar pixel só, vocês falaram. Ah, parece que sim. Não sei, parece... Foi também? Foi. Foi, foi sim. Foi sim, foi sim. Foi sim, foi sim, foi sim. Não, ele foi, ele foi. Dá pra ver os quadradinhos. Então ele faz pixelado, velho. Legal. Vamos colocar, tipo, o abstract. Será que ele fica mais abstrato ainda? Já é abstrato. Eu acho que vai ficar igual. Eu acho que vai ficar igual. É, sei lá, eu não consigo ver diferença disso pra só Butterfly. Eu não consigo. É, pra mim é a mesma coisa. Pra ele, pra ele eu acho que ficou mais abstrato. Pro robô. Mas pra nós humanos, tá igual. 3D? Eu ia tentar Realistic depois. Noise. Noise. Vamos ver. Noise. Vamos ver. Vamos ver. Ele imita traço de pintor. Então, aqui já tem o estilo de arte, sabe? Eu não sei. Nossa, ficou bem colorido, né mano? Ficou vibrante. Com noise. Né? Mas pixelado foi. Ahn... Vamos colocar, tipo, videogame. Butterfly. O que que acontece? Realistic. Verdade. Esqueci. É. É. Ele tentou colocar mais textura, parece, com o Realistic. Pelo menos na própria borboleta, parece que ele tentou colocar mais textura. É o que eu acho, né, não sei. Pain, vem um bagulho mó de medo, é, Pain, coloca Dead Butterfly também, coloca Dead Butterfly, velho, é, vem sangue, vem uns... Vamos ver. Não, esse aqui não veio, Butterfly, é porque a gente colocou Dead Santa Claus, eu matei o Papai Noel, gente. Eu matei o Papai Noel. Dead Demon. Vamos ver se sai sangue. É, é o sangue. Não vai ter Natal. Morreu. Metal... Elefant. Será que ele fica? Fica de ferro? De metal? Esse aqui é pra ser um elefante. E sim, ele tá de ferro, ele tá de metal. Agora, se é um elefante, tá bem difícil esse elefante, mano. Esse elefante ficou bem de difícil mesmo. Se a gente colocar tipo, sei lá, Flamingo Statue. Ah, ele tá fazendo Flamingo normal mesmo. Eu pensava que ele ia ficar de pedra. Stone Flamingo. Tá fazendo a estátua a partir daqui, ó. Ele colocou a base da estátua. Ai, mano. Se colocar tipo, Stone, aí eu acho que a textura fica. Ou não? Ah, ele vai fazer como se estivesse pintando na pedra. É sério? É o que parece pra mim. Caralho! Mano! Flamingo Stone, Stone Flamingo. Vamos ver se muda mesmo. Não, ó. Ainda é como se estivesse pintando na pedra mesmo. Que louco, velho. Mano, isso é muito longe. Realmente é muito longe isso aqui. Não, esse aqui eu acho que mudou pro outro lado. Não sei. O outro tava mais pedra do que esse. Flamingo Stone. Parece mais que tá pintando na pedra. Esse aqui parece bem mais. Caralho, mano. Então tem... Então tem... Então tem... Então tem ordem das coisas mesmo. Ó. Esse aqui parece que tá na pedra. Falaram Wooden. Wooden? Seria o Woody, eu não sei. Tem a ordem das palavras. Tem a ordem das palavras. Mas... É... Mano, tá como se... Tá realmente como se tivesse pintado na madeira mesmo. É realmente como se tivesse pintado na madeira. Cave Painting Vai ser muito louco, né? Mano Parece textura de caverna Que colocou aqui, velho Mano, o que é isso, velho? Você coloca depois e ele puxa mesmo Pra textura do bagulho Glass Mano, ele puxou pra textura de vidro Até o jeito que, sei lá, a tinta Parece comportar, sei lá, mano Não parece? Fabric Vamos ver Parece uma estampa Mano Caralho, velho Onde mais? Me dá duas camisas dessa Cave Painting a gente já fez Watercolor Aunque eu vou comer Caralho, velho Mano, que absurdo, velho Neon Eu tô entretido, eu tô, eu tô, tipo Quais são as possibilidades Disso aqui, entendeu? Mano, isso aqui não existia Até eu clicar pra gerar Você tá entendendo isso? É óbvio que eu vou ficar entretido O bagulho tá As possibilidades, isso aqui é muito alta É muito alta Neon, é que Neon acaba Você poderia ver aqui em Synthwave, né? Eu não sei se ele pegaria Mano, ele tenta puxar pro Neonzão mesmo, olha Então realmente, mano Dá pra você Dá pra você, tipo Tentar formar Se você quer alguma coisa específica Dá pra realmente você Focar muito bem no negócio E ficar tentando de novo e de novo Monochromatic é tipo Black and white Dá pra colocar assim Crayon Crayon é giz, né? A giz e cera É, esse aqui eu não sei Não ficaria assim Tá meio padrãozinho Esse aqui Imagina usar 100 letras possíveis O que pode vir Ele vai tentar juntar tudo o que você escreveu E provavelmente você não vai entender nada, mano Oil Como é que tá? Eu não sei Tem certas coisas que eu não sei diferenciar Se é mesmo ou não Mas vocês que tem que saber, mano Eu não sei É bem tinta óleo Isso aí? Eu não sei Sou melhor de arte NFT Natural já é meio óleo É, então É isso que eu imaginei Schalke É giz de lousa Vamos ver Schalke Tentou puxar mais pro branco Assim Leather Um acidente no negócio É muito louco Carvão Charcoal Eu não sei É porque Também ficaria muito específico Talvez Não sei Ficou mais escuro Esse Sei lá, velho Flamengo 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 Ae, Mengão Porra Foda, moleque Vamos, Mengão, velho Só vamos, porra Mengão neles Pra cima deles, velho Pra cima deles Vamos que vamos, Mengão Só vamos Olha o Mengão como vem Nossa, não fez nada aqui, né Sei lá o que é isso, desculpa Flamengo só vai deixar mais avermelhado Ou vai ter uma galera aí, né Pelo menos parecia, agora não sei mais Ó, é o uniforme, moleque É o uniforme, é isso Vai, Mengão Vai pra cima deles, mano Pra cima deles É isso Caralho Só Foi perto esse, mano Foi perto, velho Mengão Golden Flamengo Vamos lá Vamos ver se a gente acha Um Golden Flamengo Faz a carta Carta rara do Flamengo Calma Calma, calma Que aqui, ó Sempre tá tentando puxar pra galera Pros jogadores Ronaldinho Ah, mano Aquela lá era rara, velho Ai caralho, velho Shine, shine, shine Flamengo Shine, shine Flamengo Parece só umas, sei lá, umas pina É a bandeira Ele tá tentando Ah, mano Mas jogadores foi a melhor parte Ah, tá pegando Tá pegando a dança Também É verdade Ele tá pegando a dança É por isso É por isso É por isso Tem que ver da onde ele começa Porque se ele começa No futebol Então se eu colocar um soccer Eu acho que ele pega melhor, mano Vamos ver, mano O que tá acontecendo? Caramba, tem muita gente nisso aí Eu não tô conseguindo Não tem Tá tudo torto Tem três times No mesmo lugar É, eu acho que lá foi bem Foi bem raro mesmo, gente Foi raro, foi raro Que era Ah, aquele lá era um Por isso parece umas penas, mano Umas pernas aleatórias, então Perdemos a shine Perdemos Ai, velho Voltou, pessoal A gente perdeu, gente Perdeu Perdemos Eu perdi, eu perdi Fly em espaguete monster Se foda Olha lá, mano Olha como vem Olha como vem ele Olha como vem ele Foda Foda É ele, mano E veio ele muito bem, mano Se for comparar Se for comparar Se for comparar ele Com o que saiu aí, mano Ó Ó Parecido, porra Falando, mano Vamos colocar um golden Golden Flying espaguete monster Golden Golden, não Tem que ser de ouro, mano Tem que ser de ouro Pra parecer mais raro Puta, mas cadê o olhinho Ah, mano Aquilo lá tava mó bom Velho Por que eu não coloquei golden Naquele Aquele lá tava incrível Raman Ah, velho Perdi outra shine, velho Aquilo lá tava incrível, mano Esse aqui tá só cansado, ó Tá cansado Ele tá triste Ele tá triste Nessa, mano A broxinha Ah, não O olho tá aqui Nem é aí o olho dele Não, não, não Calma, calma Puta, perdemos mesmo Não vamos achar nunca mais Aquele lá Nunca mais Olha isso Tá horroroso O que que é isso aqui, mano Perdemos Não é aí o olho dele O que é isso, mano O que tá acontecendo Ali em cima dele Ele tá pegando monster O que é isso, velho Criou um pico ali, mano É Perdemos 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 Pô, Bapo Pelo menos a gente viu ele É, então Pelo menos estava aqui, né Cês estavam aqui Quem tava aqui, hein Quem tava aqui Eu tava aqui Eu vou tentar mais um E aí eu vou tentar outra coisa Aqui Eu não tava Putz Eu tava só ouvindo Nossa, que triste, velho Tá, vamos colocar então Só golden espaguete Gostosinho Gostosinho Gostosinho, bom Legal Nham, nham Mano, tem um rosto no espaguete Nem a pau, velho Não, velho Porra, tá estragando tudo, mano Porra, não tem isso Por que que cê tá Com o rosto no espaguete Bonitinho, não Eu queria o gostoso Golden miojo Aí, ó O espaguete Tão foda Espaguete Tão foda Esse Não, vamos tentar mais um Um prato de espaguete No style Eu nunca mais entro no no style Nunca mais Brinco no no style Nunca mais Tenta vocês aí Eu não Não, vou mais lá Ah, esse disco Embaixo machucou Não, não quero não Por que tem um rosto, mano Por que que Por que que tem rosto, velho Por que Por que que fica com o rosto No meio do espaguete Quem é você Quem é você Ele tá no meio do espaguete Falando Me ajuda Que que é isso Sai daí Sai do meu espaguete Não é Sai, velho É porque você tá no dark fantasy Ah, mano Mas eu só quero um espaguete Foda Mas sem rosto Esse aqui eu achei Maneiro Eu acho Não, vamos então Deixar aqui um plate Of espaguete Não, mano Eu vou colocar Golden espaguete Demon Vamos ver como que fica Se foda O demônio espaguete Interessante 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 Calma, calma, calma Que eu acho que dá pra ver Coisa foda Tenho fobia disso Eu papava Não tô nem vendo Eu comi espaguete Inteiro, mano Papava o espaguete Todo Se foda Tenho hombofobia Legal Horrível Me vê três Comia Foda-se Tem até chifre Então Isso eu achei legalzinho É um começo legal Assim Esse ficou legal Parece que tem Duas pernas aqui Pelo menos é o que eu tô vendo Tem duas pernas aqui Aqui seria tipo Corpão Chifre pra trás Ou Eu tô achando Que isso aqui Pelo menos é a traseira Tem um bagulho pra trás E esse aqui é um dos braços É isso que eu tô vendo Aí o outro Não sei onde tá Esse outro braço Mas aqui tá as duas pernas Boa Killer Donut Comia Foda-se Ai mano Os dentinho Demon Donut Demon Donut Ele faz um demônio E coloca os donuts Por cima Agora acho que Donut Demon Faz o oposto Vamos ver Demônio com glacê Você viu Eu não sei mano Tem que entender melhor Essa lógica De qual vem primeiro e depois Tem um Danuck aqui Isso que é o demônio Não acontece Se eu realmente colocar Eu fiz isso da outra vez Não vi Tipo Muda alguma coisa Colocar tanto assim Tem muita Eu não lembro Eu acho que fica igual É Fica igual É Se fizessem os monstros Desse site Dos Danuck assassino Ia Realmente Ia ficar Dez vezes melhor O filme Repetida Deve cortar Verdade Pode ser E se eu colocar Banana Nananananananana O que está acontecendo? Que que é isso? Que que é isso? Mano Tá porra Velho Parece que aqui tem alguém Aqui é a mãozinha Dessa pessoa pegando Alguma coisa E essa aqui é a mão Dessa pessoa aqui Abraçado E tem umas bananas Em volta Sei lá E parece que isso aqui Tá com um charuto na boca Pra mim Essa imagem é permitida Em mais de 200 países É permitida Então beleza Então suave Poete Rick Roll Golden Golden Rick Roll Vai O que que está acontecendo? O que que é isso? O que que é isso? Que ele tentou fazer É a letra? Deve ser Será que pegou a lyric? Mano É Tem uns negócios Escrito Por que? O que que é isso? Nem tá Nem é É mano Golden Não tá funcionando Mano Eu coloco Golden Rick Roll Ele Ele tá pegando Alguma coisa Diferente Mano Deixa eu colocar Rick Asley Aí ó Eu acho Ele tá meio loiro Puta que pariu Fudeu tudo Nossa senhora Fudeu Calma Ele tá meio puxado Sei lá É o Golden Não tá funcionando Mano Golden Não tá funcionando Vou colocar só Rick Roll Mesmo Tô Uma porrada Mano Rick Roll Ele pega uns textos Mesmo Por que? E tem ele aqui Ele pega a letra Mas por que a letra? É Rick Roll Não é tipo Never gonna give you up A letra É isso que eu não tenho É Brasil Brasil em texto É o conceito Você ser Rick Roll Porque você leu a letra Olha ele aqui É pequenininho Tem um beija-flor Do lado dele Ai mano Vou colocar assim Aí vai pegar a letra De vez Né mano Ou ele vai separar muito Porque tem muita palavra Ou não sei Mano Porque a gente tinha conseguido Mano A gente tinha conseguido Rick Astley Apareceu ele pra caralho Se pá que É a letra Toda a letra Fica horrível Ó Todo esse cisquinho aqui É tudo letra Rick Roll É melhor A opção de NFT Ainda não tem É coming soon Tem sempre a letra Junto Que absurdo Ó ele aqui Ó ele É chega gente Tá pegando muito A letra Da última vez Que a gente tentou A gente conseguiu Ver ele bem mais Do que hoje Hoje foi bem mais difícil Fica pegando a letra Caralho É ele com dois rostos Um em cima do outro Mano Que Que pesadelo Que pesadelo Ai ele ali Ai ele ali Ai caralho Ai caralho Mano O barroco é bom também Amaciei Pô Tão 7 horas No live Já Já tô macio Faz tempo Vou salvar Vou salvar Essa aqui Véi Essa aqui parece Ele o suficiente E chega gente Temos aqui Fechar o site Temos aqui O espaguete demônio O gato dourado Dandelion Muito bonito Isso aqui ficou Muito bonito mesmo Mano É que De muito perto Ficou horroroso Ficou uns traços Muito feios Mas de longe Assim Porque fica menos pixel Fica dando um blur Fica bem mais bonito De perto assim Fica muito feio Fica muito feio Dá uns sharpen Nos lugares ruins Sabe Mas ó Esse aqui também é bonito Esse aqui também Muito foda Golden lion cherry Não sei onde tá o leão Mas tá muito bonito Eu acho que é essa juba Aqui né Aqui temos O golden strawberry frog Realmente parece Um sapo mano Esse aqui lembra Muito um sapo Essa parte aqui ó Parece muito Um sapo Morango Sapo morango Foda Temos aqui também O golden ruby bear Então dá pra Parece realmente Um urso aqui Dourado com rubi Muito foda Essa combinação de cor Ficou muito da hora E o rubi Tem umas partes Bem Quebradas Assim Bem Geométrica Ficou bem maneiro Esse aqui Aqui temos também O macaco dourado Raríssimo Raríssimo Esse macaco É um dos mais raros Que tem Muito raro Esse aqui Muito raro Foda Foda Dourado Nota de 20 De ouro Black rainbow spiral Muito bonito Muito bonito mesmo Esse aqui Foda 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 Lindo Lindo Planet earth Mano Esse aqui eu achei bem da hora Que é o planeta Desconstruído Sei lá Tem uns países voando aqui Ficou bem maneiro Ficou bem legal Isso aqui E o centro da terra É rosa Sei lá Só tem ali Rick e Rowe Todo mundo Acabei de cair também We're no strangers to love Aqui Caiu Caiu Já era É isso Parameter Red Foda Esse aqui ficou bem da hora Porque ele tá no meinho aqui E ele parece que tá segurando Um pedaço de torta De morango Não sei Aqui na mão E aqui parece que ele tá com uma espada Muito da hora Esse aqui ficou bem da hora Foda Foda E por último Yu-Gi-Oh Que deu esse monstro Sei lá Mano Muito louco Muito louco mesmo Yu-Gi-Oh Vocês não tentaram Tenta Yu-Gi-Oh Dá um negócio Muito maluco Mano Com muita forma Geométrica Uns traços Bem Marcados Mago negro Então Mas é uma junção De várias coisas Né velho Ele começa com Mago negro E deve ir pra vários lugares Assim Porque é o que a gente É o que eu já pensei Eu acho que ele Provavelmente puxa Uma imagem de base E começa a alimentar Com outras coisas Com outras referências E isso faz juntar E ir pra vários lugares Sabe Mas Provavelmente é A imagem base É o mago negro mesmo É o mago negro